Música Colégio Autêntico da Educação Infantil ao Ensino Médio, valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a Família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A solenidade de lançamento do novo incentivo ao esporte aconteceu no ginásio de esporte da Vila Olímpica Paraíba. O novo programa irá substituir o antigo Gol de Placa e terá o investimento de 7 milhões de reais. Existia aqui na Paraíba dois programas, que eram o Bolsa Atleta e o Gol de Placa, que precisavam ser reformulados para atender primeiro a nova dinâmica do esporte. Segundo o Gol de Placa, que tiveram alguns problemas que a gente precisava encontrar uma outra fórmula. E aí nós estamos apresentando hoje um programa que tem dois espaços. Um, que é exatamente para incentivo, através de Bolsas, para os atletas em todos os níveis, dos que tenham marcas internacionais, dos que tenham marcas nacionais, dos que tenham resultados na área estudantil. Ou seja, você tem recursos destinados para essas bolsas, até bolsa de representatividade. E você tem uma outra parte, que é destinada ao futebol profissional e aos outros esportes. A grande questão e o problema que você tinha na lei anterior é que era só o futebol. E a gente sabe que hoje existe um conjunto de esportes, outros fora o futebol, que também representam a Paraíba muito bem. Serão cerca de 7 milhões de reais destinados a esse programa. As bolsas serão em função do ranking que cada atleta obtém nacionalmente, internacionalmente, enfim. Da forma como ele puder ser incentivado. E as bolsas vão durar 12 meses. Um período de 12 meses para que o atleta possa trabalhar com tranquilidade. Diferente dos programas anteriores de apoio ao esporte, a exemplo do gol de placa, o incentivo ao esporte vai beneficiar não só o futebol, mas todas as modalidades esportivas, profissionais e amadoras. Iremos beneficiar algo em torno de 350 atletas, variando aí essa bolsa de 600 reais a 2 mil reais. inclusive definindo parâmetros, formado uma comissão aonde as federações terão direito a voz e a voto. E o projeto está muito bem embasado, bem montado, de modo que será um incentivo importante do governo do estado, tanto para o futebol profissional, quanto para o esporte amador de um modo geral. E a grande novidade é que existe no Bolsa Esporte um dispositivo que poderá beneficiar também algumas entidades, clubes, amadores que tenham aí destaque a nível nacional. A presidenta da Federação Paraibana de Futebol falou o quanto é importante para os clubes esse apoio do governo do estado. Eu entendo que sem esse incentivo inviabilizava todo o campeonato, visto que os clubes passam por dificuldades financeiras e esse incentivo realmente faz a grande diferença. Vindo essa ajuda do governo, os clubes vão saber direcionar da forma que eles entendam, mas de certa forma eu acho que o futebol como um todo é realmente o grande ganhador. Vários atletas e paratletas participaram do evento e falaram da importância do incentivo ao esporte. Esse programa de incentivo ao esporte paraibano é de grande importância para nós atletas, não só alto rendimento, mas como os atletas iniciantes também. É um programa que vai dar mais incentivo, mais motivação a esses novos talentos que têm a surgir aqui na Paraíba. E essa iniciativa do governo é muito importante, principalmente nesse ano 2020, que é um ano de competições olímpicas e paralímpicas. Nós, dando esse incentivo, conseguimos trazer mais projetos e mais motivação para essa criançada, para essa juventude que tem a surgir representando a nossa Paraíba. De acordo com os dirigentes dos clubes, esse apoio financeiro é necessário para a manutenção das equipes. Nós sabemos como dirigente das dificuldades que todos os clubes estão passando e eu acho que esse incentivo vem melhorar cada vez mais para que cada time possa se reforçar, possa fazer uma boa equipe para fazer um grande campeonato paraibano. Muito importante e vai facilitar bastante para os clubes. A gente sabe da situação que todos os clubes da Paraíba vivem hoje com a saída do gol de placa. Então, esse novo projeto que vai ser lançado aqui hoje pelo governador João Azevedo vai ajudar bastante, porque eu tenho falado sempre que não tem como os clubes da Paraíba sobreviver sem a ajuda do governo do estado. Positivo, porque agora nós vamos ter o incentivo ao esporte, ou o gol de placa, como queiram, mais a renda. Antes você trocava o vale, então você tinha só o gol de placa. Hoje nós vamos continuar com a renda. É uma coisa que está com mais clareza, entendeu? Tem como a gente se programar dentro do que vai arrecadar. Então, eu achei muito positivo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família. Na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag vem ser autêntico.